Uma campanha nacional quer conscientizar a população para que doe sangue. O objetivo do Junho Vermelho é fazer com que todos doem regularmente e não apenas para repor os estoques. No hospital de pronto-socorro, nenhum doador. Na geladeira, os kits com seis bolsas de sangue, usados quando se atende um paciente em estado grave, também estão no fim. E isso onde todos os atendimentos são urgentes. São pacientes que vêm geralmente com hemorragia importante. Então a gente, considerando esse perfil do paciente, a gente tem que ter tudo pronto para fazer imediatamente. Então é um paciente que não pode esperar. Por isso a importância da doação de sangue aqui. A gente ter a quantidade necessária imediatamente para usar prontamente. Quando as doações estão em baixa, o HPS recorre ao Hemocentro do Estado, que também atende outros 40 hospitais de Porto Alegre, da região metropolitana e do litoral. O local costuma receber muita gente que vem doar para amigos ou que atende aos pedidos feitos na imprensa. Mas não é suficiente. Alguns componentes do sangue vencem em cinco dias. Por isso, o ideal é ter doadores regularmente. Nós precisamos aumentar o estoque com doadores de repetição, com doadores que realmente entendam a necessidade e a importância da doação de sangue. O 14 de junho, que é o dia mundial do doador de sangue, esse então também é uma proposta que faz com que as pessoas pensem mais na doação de sangue durante todo o mês. Márcio veio doar sangue para um amigo, mas por causa da campanha, já pensa em se tornar um doador regular. Muito bom a gente poder ajudar outras pessoas que precisam, né? A gente não sabe se um dia vai precisar também, então a gente vai ter com a consciência limpa.